Agora é desaceleração da economia da China. Segundo dados divulgados ontem à noite pelo Departamento de Estatísticas do país, os preços ao produtor em novembro caíram pelo segundo mês seguido, enquanto a inflação ao consumidor diminuiu. Mas qual o impacto nas commodities? É o que vamos saber agora com o especialista em commodities na Weet Invest, Ricardo Carneiro. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado. Sempre muito bom falar um pouco aqui sobre o mercado e obrigado pela oportunidade. Ricardo, o que essa desaceleração da economia chinesa traz para a economia global? No geral, essa desaceleração da economia chinesa traz uma menor demanda por commodities. Logo, a gente pode ver um menor preço de milho, soja, minério de ferro, todas essas commodities básicas para a economia. Com a economia chinesa girando num ritmo mais leve, a gente tende a ver uma diminuição dos preços das commodities. Eu acho que esse é o principal ponto. E me fala uma coisa, como é que isso afeta as exportações no Brasil, que tem a China como principal comprador? Como a gente, a China é grande compradora de soja e minério de ferro brasileiro, a gente pode ver uma desaceleração desses pedidos nos próximos meses, né? Enfim, vamos ver como vai ser. Porque a China vem de uma desaceleração nos últimos anos, né? Devido a essa restrição causada pela pandemia, pelo Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agora uma reabertura também. sendo praticada pelo Partido Comunista. Mas, no geral, caso essa economia continue se desacelerando, nós poderemos ver uma menor demanda por commodities, tá? Principalmente minério de ferro e soja para o Brasil. Isso acaba prejudicando muito a nossa balança comercial. Agora, depois de uma série de protestos contra as restrições impostas para o controle da Covid-19, várias cidades da China já indicaram a flexibilização dessas medidas. E é esperada, então, uma recuperação da economia por lá, por conta desse cenário? Esse foi o tom dos mercados nas últimas semanas, tá? Então, a gente viu alguns ativos de risco reagindo muito bem. Então, só dando um exemplo, tem um índice de real estate, da bolsa lá de Xangai. Muitos imobiliários chinês reagiram muito, muito, muito bem nos últimos dias. E isso também acabou levando ativos de risco e puxou também algumas ações ligadas ao setor aqui no Brasil. Então, por enquanto, é essa a expectativa do mercado. Ou seja, que essas restrições sendo afrouxadas, a gente tende a ver, pelo menos, uma reação da economia chinesa. Junto com os outros estímulos que já vêm sendo realizados nos últimos meses. E agora, em relação ao petróleo e outras commodities, qual que é o cenário atualmente? Por que o petróleo caiu cerca de 20% em novembro? O que explica isso na sua opinião? A gente continua com um balanço de oferta e demanda muito apertado para o petróleo. Ou seja, tem um consumo muito alto para uma oferta restrita devido aos baixos investimentos nos últimos anos. Outro ponto, a gente continua com estoques de destilado e de petróleo nos Estados Unidos muito baixos ainda, pensando historicamente. Mas, mesmo assim, o preço caiu. Na minha opinião, na opinião aqui do escritório, que a gente vem conversando com alguns analistas, isso aconteceu devido ao temor de recessão. E a questão da China desacelerando, acabou fazendo um pouco de preço. No final das contas, o petróleo para cima, o petróleo subiu, era quase um consenso entre a maioria dos analistas. E a gente viu esse movimento contrário, movimento de queda nos últimos dias. Pode ser que seja um movimento mais técnico, porque os fundamentos, se a gente analisar mais uma vez o balanço de oferta e demanda, estoque, continuam muito favoráveis para a alta da comodidade. Está certo. Ricardo, obrigado aqui pela sua avaliação dos cenários, falando da economia na China. E eu aproveito para te desejar um ótimo fim de semana. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo final de semana para você também. Obrigada.